Alô galera, seguinte, hoje dia 8 de dezembro de 2011 e estou em Porto Alegre, vou tocar com nenhum de nós, mas tenho acompanhado pelo site do Cibit que está começando a aumentar o número de pessoas que estão investindo e que querem que eu vá tocar em São Paulo. Sei que falta muito pouco tempo, em princípio faltam 5 dias, estou tentando uma extensão desse prazo por conta de até hoje o Cibit não ter disponibilizado o boleto bancário para investimento, sei que falta pouco tempo e muita grana, mas como eu vejo que a coisa está acelerando, eu queria mandar essa mensagem para o pessoal de São Paulo, colaborem logo porque se não chegar no montante não vai ter o show, então não vai dar para comprar convite depois, ingresso depois, e quem comprar agora vai comprar mais barato, com todas as regalias e todos os prêmios, inclusive o especial de poder ter um show acústico privado, ou de ir na passagem de som e ter o autógrafo ao vivo no CD, DVD e livro e etc e tal. Então a hora é agora, quem já investiu, avisa os amigos, ajuda a espalhar, porque falta muito pouco tempo, mas eu acredito que a gente possa conseguir levantar essa grana e fazer um show inteiramente diferente, inteiramente participativo, depende mais de vocês e dos amigos, então é um congraçamento que você pode realizar com as pessoas que você gosta e estou convocando aqui de última hora e de urgência para vocês investirem ainda mais no caso tempo para divulgar. Falou, abração.